Ergue agora a cabeça Não fique triste Por que parar tão cedo assim? Até disse, Deus se esqueceu Mas ele não esquece o seu Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Reprenda o devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salta para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da firma de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ouça a cor nas raças do vento Pois a vitória é tua Se você cair, ele te levanta Ele se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salta para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da firma de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ele está voar Vou agora nas raças do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Deus mandou eu te dizer Deus mandou eu te dizer Por um tempo Eu te digo Amém Eu te digo Sous-tit Música Obrigado.